E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conhecer Pia Sabuçu e junto com as Ribeirinhas Receptivo, que é uma empresa de turismo aqui da região, inclusive muito massa, vamos conhecer mais a cidade e mostrar pra vocês. Aqui é o espaço das Ribeirinhas, a cultura é forte por aqui, tanto aqui quanto em Penedo, que é uma cidade pertinho, histórica. E eu tô filmando tudo usando um ASUS, um Zenfone 4, só pra vocês saberem. Galera, agora começa a nossa aventura. Essa é a primeira entrada, já dá pra ver o quanto que é lindo, a natureza é maravilhosa. E as meninas estão cortando as folhas porque elas disseram que elas sempre têm que cortar, que elas crescem muito rápido. E olha que elas passam aí todos os dias, então assim, é realmente algo surpreendente. E é muito massa separar pra prestar atenção nisso, sabe? Aqui a gente tá chegando nas Donas Douradas. E nesse momento a gente não esperava dar de cara com tanta coisa maravilhosa. Gente, de verdade, esse lugar é surreal. Surreal, simplesmente. Não tem outra palavra pra descrever. Você precisa conhecer. Me dá logo uma copia da chave do seu coração. Aqui em casa eu já deixei aberta a janela, a porta e o portão. Só falta você entrar e me pedir a mão. Gente, aqui tá muito difícil de escutar realmente porque aqui venta de verdade. A gente tá escutando elas explicarem que ali o Rio São Francisco se encontra com o Oceano Atlântico. E ela tá contando que a galera que mora por aqui, onde tem aquelas casinhas ali, elas não têm energia e elas vivem da água que elas tiram das Dunas Douradas. Vocês acreditam nisso? E ela disse que falta apenas 1% pra essa água ser 100% mineral. Essa sou eu querendo me aventurar. A gente tá descendo aí de esquipança. E é muito louco porque parece que vai ser impossível. É muito alto. E aí você pode estar vendo esse documentário chamado Areia de Chave. Esse é o cara que a gente tem o Aladim. Ele é o morador mais velho daqui. Essa é a comunidade de negros. Nós também te aplicamos o dinheiro da África. E aí se refutiaram aqui o nome dele, que é São Negros, cabelo de Xeir. E aí é nome do nome de Xeir. Na verdade a gente acha, né? Não é nada provável, né? Porque as pessoas aqui vão ver o que não. Se o Aladim, por exemplo, deve ser 15 anos. Aí que tem isso. A gente pergunta a idade dela, Aladim. A gente pergunta a idade dela, se ela tem. Ela olha assim para o indicado. A gente tá chegando aí no Rio São Francisco. Na Foz do Rio São Francisco, que faz encontro com o Oceano Atlântico. E aproveitamos pra dar um mergulho. Eu tô com o meu afilhado. Então pra quem tem criança, não tem problema nenhum levar, sabe? Provavelmente ele vai se divertir mais do que você. Mas é muito gostoso sair assim pra relaxar junto com a família. Logo depois da gente nadar um pouco, a gente voltou pra Pia Sabuçu. Nesse passeio de barco. E é muito gostoso você parar pra ver o sol se pôr, pra pensar na vida. E a natureza é simplesmente maravilhosa. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram das Ribeirinhas pra vocês conhecerem os pacotes de turismo pra quem for pra Lagoas. E é isso. Vou terminar o vídeo com esse pôr do sol maravilhoso. Obrigada por você ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.